Desventado mistério que já dura séculos, porque existem tantos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Graças a esta imagem de satélite, divulgada no documentário do Science Channel, meteorologistas da Universidade de Colorado descobriram entre nuvens buracos com seis lados. Esse formato seria capaz de provocar ventos a quase 300 km por hora, formando, portanto, ondas de até 3 metros. A força do fenômeno teria feito centenas de barcos e pelo menos 75 aviões desaparecerem. Quase mil mortes já foram registradas. O Triângulo das Bermudas fica entre Miami, Porto Rico e, evidentemente, as Ilhas Bermudas.